A gente estava com muita expectativa nessa atualização de experiências de página do Google, que ia ser agora em maio, né? Mas acabou sendo postergada para junho. Nesse vídeo a gente está falando um pouco mais aí sobre essa postergação e algumas coisas são importantes a gente discutir aqui. Então vamos lá, para começar, acho que é super importante explicar o que é esse Page Experience Update, né? Lembrando que se você quiser se aprofundar no tema, inclusive no Core Web Virus, tem um monte de vídeo aqui no canal que você pode assistir, que são bem aprofundados, mas aqui a gente vai dar um resumo para vocês. Então vamos lá, né? Traduzindo significa atualização da experiência de página. E o que significa para o Google definir uma série de métricas para conseguir avaliar a experiência de página? E muito embora a gente esteja muito focado em Core Web Virus, que a gente vai falar também um pouquinho mais, e sempre seja focado mais em velocidade, ou pelo menos a percepção da velocidade, você tem diversas métricas que englobam o Page Experience. Umas coisas já eram muito conhecidas, né? Então a gente está falando aí de certificado de segurança, ou seja, HTTPS no seu site inteiro, a gente está falando aí no Mobile Friendly, ou seja, seu site ser exibido adequadamente em dispositivos mobile. Você tem toda uma questão aí de pop-up atrapalhando a experiência do usuário, então isso o Google também vai estar olhando. E é lógico, alguns problemas de segurança aí que o Google também vai identificar. Então essas são algumas métricas que já existiam, o Google só incorporou algumas novas métricas aí. E essas novas métricas que ele incorporou são muito mais focadas para a velocidade, ou pelo menos para a percepção da qualidade, né? E quais são elas? São o LCP, o Feed e o CLS. E essas três juntas, atualmente, são as métricas que o Google define como Core Web Virus. Como eu falei, muita gente associa isso à velocidade, mas não necessariamente é isso. Às vezes é uma percepção de velocidade e também percepção de qualidade do usuário. Então você tem o LCP, que é basicamente o maior conteúdo ali de imagem ou de texto que está acima da dobra, né? Na área visível que a gente chama, né? A área crítica também falada atualmente. Então quando você vê aquilo, você pode demorar um pouco mais para carregar o restante, porque o usuário acaba não tendo essa percepção tão rápida, né? Ele vai identificar o maior bloco ali disponível no momento. Aí você tem também outras métricas, como o Feed, que é o First Pull Delay, que vai definir ali qual é o tempo de resposta para quando o usuário vai interagir com algo no seu site. Então também tem uma relação aí com velocidade, com performance do site, mas já está vendo um pouco mais de interação. E aí você tem o CLS, que é o Cumulative Layout Shift, que dentre diversos fatores ali incomoda muito o usuário, é uma experiência muito ruim para o usuário. Você está te perguntando, mas o que é isso? E aí, resumão, é quando você está entrando no site e está lendo ali no celular, daqui a pouco você vai clicar em alguma coisa, e essa alguma coisa que pode ser um botão, pode ser um link, ela é empurrada para baixo, porque outra coisa estava sendo carregada, né? Então isso causa uma experiência ruim para o usuário. Se você quiser aprender um pouco mais, entender profundamente, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, para você ir direto para o vídeo de Core Web Vitals. Agora, voltando ao assunto principal, né? O Google acabou postergando essa atualização já por causa da pandemia, ia ser atualizada para maio agora, ou seja, ia ter impacto nos rankings a partir de maio, o Google acabou postergando para junho, lembrando que ele vai aplicar em junho com uma atualização gradual até o final de agosto, ou seja, essa atualização não vai entrar toda de uma vez, ela vai entrar aos pouquinhos até o final de agosto. E talvez, lá para frente, nos próximos meses, a gente consiga entender um pouco melhor como vai ser essa forma gradual, e talvez ele possa postergar um pouco mais, né? E aí a questão é, por que está sendo feito, por que está sendo postergado mais uma vez? E muito embora o Google tenha admitido publicamente que isso não vai gerar grandes flutuações aí na SERP, a primeira coisa que vem na cabeça é exatamente essa, né? Então, por que será que eles postergaram? E aí eu tenho algumas visões interessantes para validar aqui. A primeira delas é que tem um relatório que não estava pronto, que o Google acabou liberando de Page Experience, que é bem interessante para os usuários, né? E aí, muito embora sejam informações consolidadas que já existiam antes, talvez eles tenham postergado porque eles também não estavam oferecendo todas as informações para os proprietários de site. Então, se você entrar no Search Console, tem um novo relatório lá que vai te dar mais informação. E dessa maneira, talvez tenha um princípio um pouco mais importante aí, que é antes de eu pedir alguma coisa, eu tenho que oferecer todas as informações. E o Google está oferecendo todas as informações para que a gente faça esse trabalho corretamente. A segunda delas é um pouco relacionada com a primeira, ou seja, o Google dando informação para o usuário. Eles também liberaram uma atualização no desempenho da busca lá no Search Console, que vai mostrar para vocês o desempenho das suas páginas, palavras-chave, relacionadas aí também com essas informações de Core Web Vial e Page Experience. Então, você vai ter um filtrinho ali para conseguir mensurar, para conseguir analisar as informações de uma forma mais eficiente. E a terceira delas, que é um pouco mais especulativa, é a questão de realmente posicionamentos. Então, essa é uma atualização que vem para mexer em posicionamentos orgânicos no Google. Vai ter aquela flutuação na Serp, a gente sabe disso. E eu acredito que o Google tenha visto isso. Ou seja, ele falou, poxa, poucos sites ajustaram, outros sites que a gente não imaginava ajustaram. E do jeito que está ali todos os fatores de posicionamento, incluindo esses novos, a gente está mexendo muito na busca de uma forma um pouco drástica. Não que eles tenham medo, porque eles já fizeram isso anteriormente, mas eu acho que eles acharam mais prudente postergar um pouco, porque eles têm visto que as pessoas têm tentado evoluir, mas não necessariamente têm a velocidade para conseguir os números que eles querem tão rapidamente. Eu acho que aqui cabe um parênteses. A gente fez um estudo bem interessante do Core Web Vial por e-commerce brasileiro. A gente identificou números muito ruins para a grande maioria dos sites. Se você não viu o estudo, vou deixar também o link aqui na descrição do vídeo. E a ideia nossa era refazer esse estudo um pouco antes da atualização ir para o ar. Então a gente estava começando a fazer esse estudo de novo, só para poder ter um comparativo e descobrir quem melhorou ou quem ficou estagnado. E a gente jogou esse estudo um pouco mais para frente. Mas o mais interessante é que no começo a gente estava vendo os dados e os principais números não mudaram muito. Teve poucos players ali que se mexeram para atualizar Core Web Vials, na verdade. Então a gente tem uma preocupação muito grande que principalmente os grandes players não conseguiram o tempo abo de ajustar os seus websites. Muito embora essa atualização já tenha divulgada desde o ano passado. E aí talvez você esteja se perguntando, mas o que eu devo fazer? Eu devo ficar preocupado? Sim, você deve ficar preocupado. Porque no final das contas, a busca é uma relação intrínseca com concorrência. Então a gente sabe que muitas empresas não estão se mexendo, mas as poucas que estão se mexendo, elas podem ter um diferencial competitivo. E lógico, tem inúmeros fatores de posicionamento. Dentro deles, só alguns o Google coloca de forma pública. Então é mais importante ainda, quando o Google coloca algo de forma pública, que você aproveite e tente otimizar ao máximo esses fatores. Nesse caso, assim como é um grande risco você não mexer, ficar estagnado, se você conseguir melhorar essas métricas, também pode ser uma grande oportunidade para o seu negócio. Então imagina que você não vai sair da página 30 para chegar na primeira colocação. Mas eu imagino que se você tem uma diferença pequena com outros concorrentes, então você está na primeira página brigando ali pelas primeiras colocações, talvez top 3, top 5, talvez isso seja um diferencial para que você consiga alavancar um pouco e conseguir chegar naquela primeira colocação que você tanto quer. E mesmo se você não fez nada, você tem que lembrar que o Google postergou mais um mês de atualização. Tudo bem, um mês às vezes é muito pouco para um site muito grande, para um site melhorar um pouco mais simples você fazer esses ajustes, mas você tem mais um mês para fazer esses ajustes. Você tem mais um mês para conseguir alcançar uma diferença competitiva contra os seus concorrentes. Então se você puder, atualize, vai atrás, chama o desenvolvedor. Se você tem um site WordPress, tente instalar alguns plugins ali para otimizar, ou até trocar tipo de servidor, pode ser uma boa opção. Faça um estudo, entenda o que tem que ser modificado para que você consiga ajustar o Core Web Virus o mais rápido possível. E eles vão ser implementados de uma forma gradual, né? Então vai até o final de agosto. A gente não sabe como vai ser isso. Então você pode falar que você tem mais um mês aí para conseguir fazer essa implementação, mas você pode avaliar que para ter todos os benefícios, ou até malefícios, você vai ter dois meses. Ponto importante para lembrar que talvez o Core Web Virus e o Page Experience no momento seja um fator pequeno de posicionamento, mas nada impede que o Google acabe aumentando esse fator na decorrência do tempo, né? Então mesmo que você não consiga atualizar isso para agora, para junho, para agosto, coloque na sua programação para você atualizar. Primeiro, para oferecer uma experiência de página, uma experiência do usuário muito boa, né? É sempre importante isso, sempre focar no usuário. E o segundo é que assim que você foca no usuário, você também acaba tendo benefícios orgânicos junto com o Google. É isso aí, gente. Espero ter ajudado. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações.